Fala galera, começando mais um da CarVideobr, o Senna está com muita pressa, está doido para ir embora, só que hoje ele vai ajudar a gente aqui, porque nós somos mais importantes do que os outros compromissos dele. Estamos aqui com a 599 GTB, antecessora da F12, que a gente fez vídeo dela essa semana, e vou mostrar ela aqui um pouquinho, o Senna vai falar alguma coisa, Senna, você tem algo a dizer sobre esse carro? Gosto. Gosta, é o que você tem a dizer aí. V12, motor dianteiro, é o que eu sei falar, é só isso, acabou. O vídeo acaba aqui, muito obrigado, fiquem com Deus. Vou, mas não importa, a gente não precisa saber muita coisa, o importante é que temos a chave, e hoje eu já aprendi que o de cá que abre, então vamos mostrar essa belezinha. Olha aqui, mais uma vez, tudo é carbono, pedal shift em carbono, volante em carbono, soleiro em carbono, console central em carbono, tudo carbono, tudo carbono, carro indecente, banco de couro com os detalhes em vermelho, costura em carbono, costura em vermelho, acabamento aqui no banco também em carbono, carro sensacional. Pai, Neil, maravilhoso. Gostar, eu fiquei feliz que você não errou o botão da chave. Não, já acertei, dessa vez a gente conseguiu descobrir, porque... Você soube interpretar a figura aí? Isso, é, não, eles deixam assim bem claro, né, olha, um cadeado aberto é o que abre, um cadeado fechado é o que fecha. Já pode entrar em síndrome fundamental. Mas é porque, o que acontece? Eu pensei o seguinte, o cadeado fechado, ou seja, o carro fechado, então quando o carro estiver fechado, você aperta esse, entendeu? Mas não era. Mas é isso aí, ó. Feio de carbono cerâmica, rodinha prata, muito maravilhosa, muito maravilhosa. Nós temos outras unidades aqui em BH, tem mais uma vermelha com capô de fibra de carbono, e tem uma cinza. E eu acho que são essas três unidades. Uma cinza, uma vermelha, e essa outra aqui, maravilhosa também. Detalhezinho aqui do Pininfarina, a antena de ar. E é isso, mano, o carro muito maravilhoso, só deixar o registro aí do carro. E hoje nós estamos aqui na Avanti, dia que, primeiro sábado com a F12, aí está muito movimentado, tem SLS, tem Panamera, tem M3, tem Bentley, tem Porsche, tem outro M4 ali. Mas isso tudo a gente vai mostrar no outro vídeo, beleza? Então é isso aí, estamos aqui, a 599, chave na mão, interior, exterior, tentando mostrar um pouquinho dos detalhes dela. É nóis, valeu, se inscreve no canal aí, e deixa o like. Fui! E aí E aí Obrigado.